Cara, na live ontem com o Malboro, eu falei dos fatos das ciências sociais, né? Ele levantou essa questão dos fatos das ciências sociais do Hayek sobre o Hayek ser, de algum modo, nominalista. E eu acho que as críticas que eu levantei a esse texto anteriormente foram muito brandas, né? Eu tentei conciliar realmente como uma hermenêutica das ciências sociais, né? Acerca do que as categorias econômicas, o que os bens econômicos são dependerem dos indivíduos que os empregam na ação, certo? Só que, de alguma forma, se a gente aceitar a totalidade da tese do Hayek a gente excluiria a objetividade presente no nexo causal factual dos bens econômicos. E aí a gente tem que voltar pra Menger, por exemplo, né? Uma coisa é o indivíduo, numa ação, ao cometer um erro, ter a expectativa falha de que aquele bem sirva uma determinada função que não seja realmente adequada, né? Aquele bem. Outra coisa é essa expectativa não ser frustrada, de ele continuar acreditando, certo? Na teoria falha que ele tinha em relação a um determinado bem econômico. Então, quando você pega, por exemplo, um artefato, como por exemplo uma cadeira. A cadeira, apesar dela ser um artefato, apesar dela ser um produto da técnica humana, ela é, propriamente, uma coisa que tem uma forma inteligível, ainda que seja uma forma extrínseca. Isso é atribuída pelo homem aos materiais da natureza. E essa forma extrínseca, ela serve a uma função também objetiva. Essa forma extrínseca serve a essa função, certo? Assim como a forma intrínseca também serve a função. Então, nesse sentido, quando a gente pega justamente essa ideia, né? Da forma inteligível das coisas, ela existe uma objetividade no próprio meio econômico, que é justamente o nexo causal objetivo ao qual o Menger se referia. Justamente que, para uma coisa continuar sendo um bem, deve convergir a expectativa sobre um nexo causal do agente, nessa identificação que o Menger fala, e o nexo causal efetivamente, propriamente dito. Sendo assim, é claro que, como antes, eu já não aceitava integralmente a tese do Hayek nos fatos das ciências sociais. Ela serve, sim, para entender a subjetividade na atribuição do valor, mas ela também serve para explicar como eles podem incorrer em erros de avaliação, né? Mas para a gente dizer que existem erros de avaliação e expectativas frustradas, a gente deve considerar, igualmente, a realidade objetiva, em contraparte, as expectativas subjetivas atribuídas aos meios de ação, certo? Então, sim, o Hayek nesse artigo tem críticas mais severas que a gente deve fazer, justamente podendo usar até Menger mesmo, não entrando num mérito muito clássico, mas o Menger que já tinha essa influência dos clássicos, a gente consegue identificar no cerne do problema de tomar tudo como um nominalismo, por exemplo, certo? Existe um subjetivismo da parte da ação humana, mas também existe sempre junto com ele a realidade objetiva que vai validar ou frustrar seus planos.